Eu sempre venho aqui... Você sabe o livro, a crass que entra aqui? Você está olhando? Pode ser assim... O senhor está... O senhor está... Está negando que eu sou pobre, que eu não tenho condições de gastar aí dentro? Seria isso? Não é isso que eu estou falando. O maior sujeito está possível. O que é que tem o meu jeito? Tem! Com licença, vai demorar muito, porque eu preciso entrar, não é? Tem o... Pode virar pra ele. Pode entrar. Por favor. Como assim? Eu não estou entendendo. Porque pelo que eu notei, eu achei que a casa estivesse cheia. Não, não, não... Eu não estou entendendo. A pessoa chegou e já entrou rápido. Por que eu não posso entrar? Você sabe que eu vou entrar. Você pode me dar licença? Por favor, eu quero entrar. Você não vai entrar. Oi, eu preciso entrar. Eu quero participar do evento. Não, não. Mas é desse jeito assim? Qual o problema com isso? Não, mas não tem condições de você entrar aqui. As pessoas aqui... Os clientes são de outro nível e assim... Como você está? Eu tenho dinheiro. Eu quero entrar. Eu não quero entrar de graça. Eu vou pagar a entrada. Eu faço tudo. Gente, a questão aqui não é questão de dinheiro, não. Mas como assim? A questão é que os clientes aqui são de outro patamar, entendeu? Mas... E aí você entrar dessa forma aqui, você vai estar queimando aqui dentro, entendeu? Não, desculpa. Eu não estou entendendo onde você quer... O que você está falando, onde você quer chegar. Você não está entendendo. Olha... Eu quero ser cliente. Eu tenho dinheiro para gastar. Eu vou consumir também. Essa é que você tem dinheiro e vai consumir. Olha o jeito que você está se portando. Mas o problema é que o problema é minha roupa. Como que você vai se portar lá dentro, sendo que nossos clientes são de alto nível da sociedade e vai ver que você dessa forma, de chinelo e de bermuda, não tem condições não. Mas moça, eu frequento outros lugares, eu entro dessa forma. E outros lugares aqui não é qualquer lugar que você frequenta, que você é acostumado a frequentar. Nesses barzinhos que você é acostumado, aqui não, aqui é outro. Você sabe que lugar que é esse aqui? Olha só. Você pode me dar licença para eu entrar, por favor? Você está? Não, você está proibido. Você não pode entrar de chinelo e de bermuda. Eu quero falar com o seu supervisor. Não vai falar com ninguém, não. Por que eu não posso falar com o seu supervisor? Por que você está de bermuda e de chinelo? Como você quer entrar aqui? Então peça para eu vir até aqui. Eu falo com ele. Estou entendendo. Como assim? Não entra em outros lugares, aqui também é permitido entrar desse jeito. Sérgio. Eu não estou entendendo mais nada. Estou com um problema aqui na porta. Tem um indivíduo aqui querendo entrar e ele não... Tem um indivíduo? É. Ele não está apropriado, ele não está apropriado, não está vestido adequadamente. Tá. Você pode estar vindo aqui para resolver isso, porque ele não quer me escutar. Tá ok então. Aguarda um pouquinho que ele já está vindo já. Ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. É regra, é normas da casa. Por que ele vai demorar ainda moça? Olha, aguarda que ele está resolvendo algumas coisas. Na hora que ele puder ele vai vir e você resolve com ele. E já vai ser perda de tempo, porque ele vai falar a mesma coisa que eu já disse para você. Você tem certeza que existem essas normas nessa casa moça? Com certeza, é regras da casa e eu só obedeço as regras. Tudo bem, então eu vou aguardar, mas eu não vou seguir. Aguarda, aguarda, mas olha, por favor. Vamos aguardar para lá que você vai atrapalhar o tráfico dos clientes aqui. Está entrando, tá? Nossa, eu não estou entendendo. Por favor, aguarda aí. Eu não estou entendendo. Ok, você vai aguardar sim. Fernanda, o que está acontecendo aqui? Então, Sérgio, ele não está se importando. É pobre? Pobre, Sérgio? Pobre? A gente pobre que quer entrar aqui para curiosar só, para ver como que é lá dentro. Entendi, Fernanda. Entendeu? Vai entrar esse povo aí e aí nossos clientes vão começar a ver a gente pobre. Vai cair, vai queimar aqui. Você sabe como que funciona? Sim, porque sabe que pode dar pobre para gente. Resolve lá, inventa alguma coisa para ele lá para dispersar ele, né? Ficar esse povo pobre na porta aqui não. Já manda ele já para sair andando. Está pode liberando o pessoal aí para entrar. Tá bom, pode deixar que eu fico aqui na frente. Ô rapaz, faz favor. Opa, tudo bem? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eu vim para o evento, tá? Eu quero participar do evento. Eu tenho dinheiro, dinheiro não é problema. Eu tenho dinheiro, eu tenho cartão, eu tenho no Pix também. E eu só quero participar do evento. Ô rapaz, eu entendo perfeitamente. Sim. Com licença, vai demorar muito porque eu preciso entrar, não é? Pode esperar para ele. Pode entrar, por favor. Como se eu não estou entendendo? Porque pelo que eu notei, eu achei que a casa estivesse cheia. Não, não, não. Eu queria que eu entrasse. Eu não estou entendendo. A pessoa chegou e já entrou rápido. Por que eu não posso entrar? Você sabe que estabelecimento é esse aqui? Você pode me dar licença? Por favor, eu quero entrar. Não, não, você não vai entrar. Você não pode. Mas por que eu não posso entrar? Você não está em condições de entrar no estabelecimento. Qual condição? Sabe o estabelecimento? Você não está enganado? Você não é outro lugar. Não, não, não é, meu senhor. Não é. Não, eu acho que você está enganado. Eu já participei. Eu já conheço a casa. Eu não estou entrando por curiosidade, não. Eu sempre venho aqui. Não, mas você sabe o livro, a crass que entra aqui? Você está olhando? Pode ser assim. O senhor está negando que eu sou pobre, que eu não tenho condições de gastar aí dentro? Seria isso? Não, não é isso que eu estou falando. O maior é o seu jeito que você está vestido. Quem que tem o meu jeito? Por favor, né, senhor? Seria o quê? Porque eu estou de bermuda? Seria isso? Então, quer dizer, se eu ir mudar de roupa, vim com uma calça, eu vou poder entrar então? Seria isso? Olha, senhor, é bermuda, chinelo, seu jeito, seu nível, não tem como, não é dinheiro, dinheiro, não é tanto dinheiro não, tá? O seu jeito, o seu estilo. Então, quer dizer, se eu ir ali mudar de roupa, eu posso ir no shopping aqui, eu posso comprar, eu posso ir numa roupa de uma loja de marca, eu posso comprar. É, você não está vestido adequadamente. Então, se eu voltar com uma calça, eu vou poder então participar do evento? Seria isso? É, não tem como, as marcas estão fechadas na hora dessas, não tem como... Eu vou ao shopping. Então, quer dizer, se eu vir, eu posso entrar. Não. Tudo bem então, tudo bem, eu agradeço ao senhor. Não tem como, eu sinto muito, tá? Desculpa. Tá, tudo bem, eu agradeço, eu agradeço, ok? Mas a gente só está seguindo as regras. Mas eu não acredito que essa seja regra, mas tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau. Eu acertei, não volta mais. Deu certo. Eu trabalho aqui não volta mesmo, vocês pobres aqui, queimando aqui na frente. Meu Deus do céu, cada nível de pessoas, né? Pessoinhas. O que que quer fazer aqui? Vai pro boteco? Que tipo de pessoa? Maior, a gente trabalha como a gente vai sempre assumir. Não vai na esquerda não, se estressa não. Tá bom, pode deixar que eu... Deixa eu ver como está lá dentro aí. Cuida bem aí, tá? Pode deixar que eu estou no controle aqui, tá bom? Continua assim mesmo. Eu chamo, qualquer coisa eu chamo. Moça, moça, por favor, por gentileza. Oi, moça. Eu preciso, primeiramente, eu preciso muito por favor teu. Eu tenho que participar de um evento, só que segundo segurança disse que eu não vim adequadamente. Eu já fechei a loja. Mas moça, eu preciso muito que você me ajude por essa vez. Mas moça, eu já fechei a loja. Esse evento. Pode fazer só pra mim? Pode ser qualquer uma no número 42. Mas moça, eu não peço. É só você abrir, moça. Eu te pago o dobro. Pode ser qualquer uma no número 42. Você vai pagar mesmo? Eu vou te pagar o dobro. Então tá. E esse é pra você. Tá bom? Muito obrigado, moça. Eu vou abrir pra você então. Ok, muito obrigado. Pode entrar. Obrigado. Escolhe uma, vovó. Moça, eu não sei como te agradecer, viu? Muito obrigado, tá? Tá bom. E por favor, eu não tenho como levar lá pra boate esses shorts. Você pode doar pra alguém ou tá jogando fora. Tá bom. E como eu te disse, eu te prometi, tá? O valor da calça, né? Foi 80 reais. Então um, dois, três, quatro, cinco. Toma 100. Um, dois, três, quatro, cinquenta. Moça, eu vou fazer até diferente. Toma aqui. O restante é pra você, ok? Ai, obrigado. Muito obrigado, viu, moça? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu presto atenção muito, né? Moça, sem querer, me desculpa. É que eu tô atrasado com o evento. Não, me desculpa, moça. Me perdoe. Não, amor de Deus. Eu presto mais atenção. Onde é que você vai esse jeito aí? Eu estou indo no evento. Vai pro circo desse jeito? Como assim pro circo, moça? Nossa, você tá horroroso, hein? Meu Deus do céu. Não, eu tô indo pra um evento. Você tem presença mais na rua. Você vai ficar encostando nos outros. É porque eu trisquei em você seria isso? Porque eu releio em você, moça? É por causa disso mesmo. Tem que precisar mais atenção. Moça, eu não tenho doença. Eu tomo banho. Não, vai saber. Não sei? Que jeito que você tá? Com essa roupa aí. Você pegou de onde essa calça aí do buchichão de gás e colocou em sua roupa? Oh, moça. Então tudo bem. Me desculpa, tá bom? Me desculpa. Desculpa nada. Presta atenção. Mulambeiro. Dá licença. Ah, não. Você de novo não. Como assim eu de novo? De novo, senhor. A gente já passou. Eu preciso entrar. A gente já passou tudo pra você que você não pode entrar e você veio de novo insistir. Você é muito insistente, hein? Qual é o seu nome? É Fernanda. Fernanda, olha só. Eu preciso entrar nesse evento. A gente já falou as condições. Eu fui. Eu coloquei calça. Eu estava de bermuda. Eu estou de calça. Ah, você comprou uma calça qualquer e pegou na rua ontem. O que tá acontecendo aqui de novo? Sérgio. Desculpa. Problema de novo? Ah, não. O senhor, qual é o cargo do senhor na empresa? O indivíduo de novo era aqui querer entrar. Qual é o cargo do senhor na empresa? Não tem problema. Por favor. Eu não sou surdo. Eu só preciso entrar no evento. Eu tô atrasado. O senhor me dá licença. O senhor me dá licença. Aqui é clássico. Por favor. Gente, eu preciso entrar dentro do estabelecimento. Se o senhor não for gerente, eu preciso... Eu quero de alta sociedade. Eu quero de alta sociedade. Olha pra você o seu perfil. Pelo amor de Deus. Nós já conversemos. Você foi embora. Você tá aqui de novo. Eu não acredito. O senhor foi indício. Hoje eu não podia entrar. Gente, que bagunça essa aqui nessa estabelecimento? Eu preciso entrar... O que você tá fazendo aqui de novo? Eu te trombei ali já. Você vê que não tem estabelecimento ainda. Cara, eu quero de você também. Eu preciso entrar no estabelecimento. Nessa situação você não pode entrar no estabelecimento. Logo hoje eu tava esperando aquela pessoa importante aqui. Mas que pessoa importante você está aqui? Não é da sua conta. Você não faz o saco dentro. Como não é da minha conta. Só deixa eu passar pra vocês a situação. Ok? Eu preciso entrar no evento. Não. Você não vai entrar. Pode chamar a polícia. Pelo que parece, você é gerente. Seria isso. Não pode ligar pra quem você quiser. Eu sou eu que tô mandando a senhora. Olha, eu tô esperando. É uma pessoa muito importante aqui. Muito importante. Agora vem esse problema aqui. Essa discussão aqui. Olha só. Segurança não resolveu a minha situação. Diz que eu precisava vir de calça. Eu vou ter. A senhora como responsável daqui, a gente passamos tudo pra ele que ele não poderia entrar. E eu compri. Eu compri. Eu sou supervisor de segurança. Vim aqui, consegui tirar ele. Conversei. Olha, pra mim eu já tinha descartado. Se você não sair daqui, a gente vai ligar com a polícia. Faz ao contrário. Em vez de ligar pra polícia, ligue então pro seu patrão. Não, a gente não vai ligar pra ele. Como assim? O que vocês estão esperando então, gente? Você não tem que dar ordem pra ninguém. Quem é você pra dar ordem pra nós? Olha o seu nível. Olha o nosso. Pô, eu sou de auto sociedade. Eu não quero. Eu não estou em ponto. Eu não estou em ponto. Eu não vou sair. Eu vou entrar. Você não vai entrar, cliente. Liga pro dono. Você pode ligar pro novo dono que ele vai conseguir resolver esse problema. Porque você não consegue... Ligar pro novo dono, é isso? Incomodar o dono. É o que vocês vão fazer? Não, não. Você tá obrigando isso. Pode ligar. Pode ligar. Fica à vontade. Não é melhor ligar mesmo pra polícia, porque vai incomodar o novo dono. O novo dono é de auto sociedade. Não pode ligar pra ele. Não vai saber o que vai fazer. Não tá conseguindo resolver o problema. Já falei com ele. Esse indivíduo aí não presta atenção no que a gente tá falando. O que tá fazendo. Pode ligar aí pro novo dono. Qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome, por gentileza? Eu quis saber meu nome, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu sou um supervisor de segurança. Sou de autoridade. Tudo bem. Ele aqui é uma segurança. Nós de confiança. Essas são as normas da casa. Essas são as normas da casa então. Certo. Quem passou essa regra pra vocês? Quem passou? Isso. Pra que você quer saber? Quem passou? Quem deixou ele passar? Quem é você? Não tem que dar satisfação. Você só tem que se retirar. Eu não vou me retirar. Quem é você? Quem é você? Liga para o dono. Vai ficar pior pra você. Liga para o dono. Por favor. Você tá incomodando. Agora vamos pedir pro dono mesmo. Não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Pode ligar. Não vai ter conversa não. Já pode ligar agora. A gente conveniente. O senhor de autoridade. O senhor de muito respeito. Pode ligar. Ele vai chegar. Vai chamar logo o delegado. Quem vai te levar vai cá. Você não vai sair tão cedo da prisão. Eu estou atrasado pro evento. Eu tenho o senhor de muito respeito. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Você tem certeza que eu não vou entrar? Pronto. Vou ligar. Como assim? Sim, setor de segurança. Como que tá acontecendo? Como assim? Eu sou o novo proprietário. Como assim? Desde o primeiro momento eu estou tentando entrar na minha empresa. Falei pra você me tratar desse jeito? Você me tratou super mal. Então você, por favor. Não, porque a gente... Você está convidado a se retirar. Não, mas eu pareço... Você me tratou super mal também. Não justifica. A gente não sabia que você era o novo dono. A gente é norma. Não importa. A gente só segue norma da casa. Não importa. Eu preciso muito desse emprego. Se você precisassem desse emprego você. A gente estava seguindo ordens. A ordem de quem em si? Eu sou o proprietário. Seu Andrade. Desculpa. Me desculpa mesmo. A gente só estava só com o nosso trabalho, na serviço, no ordem. Eu fui educado com vocês a todo momento. A gente desculpa. Por aí, por aí, por aí. Essa casa foi passada pra vocês os formulários. A gente só queria se retirar. Em momento nenhum eu coloquei que não podia entrar de bermuda. Em momento nenhum eu coloquei que não podia entrar de chilela. Eles estão seguindo regra só deles, 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 deles. Independente. Você foi super mal educada. Eu garanto que não foi só comigo. Deve ser com todos os clientes dessa casa. O senhor, como chefe de segurança, o senhor me tratou com muito preconceito. E a senhorita, como a pessoa principal aqui de dentro, que era pra dar exemplo. Desde a rua, a senhora já me tratou mal. Então, pra mim, aqui, a senhora, a partir de hoje, não é mais gerente. Não me importa. E eu preciso dessa casa. E eu preciso que as pessoas venham se divertir e serem bem tratadas. Você está despedida. A partir de agora, eu assumo. Você não entra mais nessa casa como funcionária. E vocês dois estão convidados, amanhã, passar no escritório da empresa. Não me importa. Não me importa. Estão ambos despedidos. Eu ganho muito bem aqui. Eu preciso muito de serviço. Se vocês precisassem, vocês vão tratar com qualidade. Não tem chance. Porque eu tentei dar chance pra vocês há vários momentos. Eu tentei levar a conversa. Eu tentei... Estão os dois despedidos. Por favor, o senhor se retira também. Por favor. Está despedido, só passa no RH. Ok? E, por favor, não quero nem que o senhor permaneça aqui na frente da boate na frente da empresa. Eu só peço pra que o senhor passe amanhã pra estar recebendo. Ok? Não fique aqui na frente, por gentileza. Falta educação e idade pra vocês. Não tem nenhuma chance. Sem chance. Tchau.